Fala galera, tudo bom? Bom, a gente já aprendeu um monte de coisas sobre Python, só que todos os nossos programas até agora foram usando o terminal e as linhas de comando. Bom, agora a gente já tem bagagem suficiente para criar as nossas próprias interfaces gráficas. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, vamos lá! Muito bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar uma biblioteca para ajudar a gente a criar nossas interfaces gráficas. Existem várias, mas a gente vai usar essa daqui, que chama Kivy. Ela é uma biblioteca bem interessante, porque ela funciona em diversas plataformas diferentes. Ela é acelerada por GPU, então dá para fazer inclusive jogos com ela. E ela é bem fácil de programar. Então, para instalar ela, a gente vai clicar aqui em Download e vai ter várias instruções para instalação em diversos sistemas. Muito bem, se você usa Windows, tem umas instruções aqui que você pode instalar ele pelo PIP. Então, são esses códigos aqui que estão nessas caixas cinzas. Então, aqui é para você atualizar o PIP, o Will e o Setup Tools, para você instalar pacotes. E aqui são as dependências. Esse dock, o Tools, Pigments, Pywin32, KivyDepth, SDL e o Glue. E se você for usar alguma coisa relacionada a vídeo, a streaming, você instala esse aqui também. Ok? Bom, aí depois é só usar PIP install Kivy. Eles usam esse Python traço M, mas se você só escrever aqui, PIP install Kivy, igual a gente tem feito nos vídeos anteriores, também vai funcionar. Certo? Muito bem. E se você usa Ubuntu, então as instruções estão aqui, você vai ter que adicionar esse repositório. Sugiro o estável. Aí você atualiza a sua base de repositórios e instala. sudo apt-get install Python Kivy, ou Python 3 Kivy, se você quiser usar o Python 3, que é o que a gente está fazendo. Então, sugiro esse comando aqui. Como eu uso o Arc Linux, aqui as coisas são mais fáceis, eu vou colocar aqui Python Kivy. Coloca a senha e instala. Muito bem. Instalado, agora a gente vai começar a programar a nossa interface gráfica. Bom, a gente vai criar aqui um arquivo main.py. E aqui a gente tem que entender como que esse Kivy funciona. Então, para a gente criar a nossa interface gráfica, a gente vai criar um app. Então, na linguagem do Kivy, a gente vai ter que importar esse app aí, que é o que vai fazer tudo rodar, né? Vai abrir a janela, vai saber aí como rodar o nosso aplicativo. Então, a gente vai importar da seguinte maneira. From Kivy.app import app. Ok? App maiúsculo. Muito bem. Agora, a gente vai só criar uma janela com isso daí, né? Só o basicão. Aí, a gente vai aperfeiçoando esse nosso app com o que eles chamam de widgets. Então, são pequenos aplicativoszinhos, né? Facilidades aí para criar a interface. Por exemplo, botão, um label, que é um texto. Enfim, tem várias coisas. Nesse vídeo, a gente vai criar um botão. Ele não vai fazer nada por enquanto, mas a gente vai rodar. Agora, vai aparecer uma janela com um botão, que a gente pode clicar. Então, para a gente criar esse botão, a gente vai ter que importar ele, né? Então, from Kivy. uix, button, import button. Ok? Então, a gente importou o botão. E agora, a gente vai criar uma classe que herda dessa classe aqui, ó. App. Ok? Então, é esse que vai ser o nosso aplicativo. Vai ser essa classe. Bom, a gente vai colocar aqui o nome do aplicativo, que vai ser teste. Aí, a gente vai herdar dessa classe app. Então, ela vai ter todas as funcionalidades dessa classe app. E a gente vai ter que definir um método que chama build. Que é o método que vai inicializar e construir o nosso aplicativo. Ou seja, aqui é que a gente vai colocar o nosso botão. Então, ele vai retornar. Tudo que ele retornar aqui vai ser construído na janela do nosso aplicativo. Então, a gente vai colocar aqui um botão, né? A gente vai criar aqui um botão. Muito bem. Então, esse daqui é o código no nosso aplicativo. É essa classe aqui que ela tem esse método build, que é para construir. E aí, o que ele retornar é o que vai aparecer na nossa janela. Simples assim. Então, a gente criou a nossa classe. Agora, a gente vai ter que instanciar ela dessa maneira. A gente vai criar ela, né? E aí, como a gente herdou dessa classe app, ela vai ter um método que chama run. Então, é esse método aqui que vai rodar o nosso aplicativo aqui, test. Ok? Então, é esse o código aqui. Isso é tudo que a gente tem que fazer para criar uma interface gráfica. Muito bem. Então, vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. Muito bem. Vocês viram que ele inicializou aqui um monte de coisa. Então, é um negócio bem complicado, mas ele deixa isso daqui tudo transparente aqui para você. Você não precisa se preocupar com nada disso daqui, né? Ele já inicializou um monte de coisa com OpenGL, enfim, um monte de coisa. Abriu aqui uma janela e aqui tem um botão que a gente pode clicar. Você viu que ele fica azul, né? Então, é essa a nossa interface gráfica. Bom, esse botão é meio chato, né? Não tem nada. Vamos colocar um texto nele. Então, aqui a gente vai editar o arquivo main. E esse botão aqui, essa classe de botões, a gente pode inicializar ela com vários argumentos. Um deles é esse text, que é o texto do nosso botão. Então, aqui a gente vai colocar Olá, Mundo. Ok? Muito bem. É simples assim. A gente vai rodar aqui o nosso botão. E ele vai estar escrito Olá, Mundo. Certo? Bom, é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho